PING PONG Pra onde as abelhas foram? Lindas abelhinhas, zum 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 Lindas abelhinhas, zum 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 Podem voltar, vamos salvar Ah, 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 abelhinhas Zum 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 Porque se foram? Oh, 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 oh Não sei não Oh, 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 oh Se mudaram? Não Viajaram? Não Perderam o lar Porque esfriou? Ressecou? Esquentou Essa é a razão Lindas abelhinhas, zum 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 Lindas abelhinhas, zum 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 Podem voltar, vamos salvar Vamos salvar Ah, 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 abelhinhas Lindas abelhinhas, zum 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 Lindas abelhinhas, zum 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 Podem voltar, vamos salvar Ah, 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 abelhinhas Zum 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 Sem coelhinhos fofos, sem abelhas não tem Lindas abelhinhas, zum, 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 zum Lindas abelhinhas, zum, 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 zum Podem voltar, vamos salvar Abelhinhas Lindas abelhinhas, zum, 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 zum Lindas abelhinhas, zum, 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 zum Podem voltar, vamos salvar Abelhinhas Zum, zum Zum, zum Zum, zum É, salvamos as abelhas! Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever, inscreva-se!